Atenção, 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 atenção E aí DJ Blades? Atenção, atenção, molerada é mais uma sensação É só chamar os colegas, é ritmo de verão Vou te fazer uma pergunta, vou perguntar com carinho É só escutar o jipe e o som do seu cavaco Não precisa tu sentar muito, é só tu sentar, sentar, sentar Lançar-se por a boa, sentar, 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 sentar Porque não precisa tu sentar muito, é só tu sentar Porque não precisa tu descer muito, é só tu descer Desceu, 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 desceu Desceu, 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 des O som do meu cavaquinho Mexe, 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 mexe o corpinho E aí, editei Blinks Lançagem pura porra, só uma dela original Não precisa tu senta muito, é só tu senta Porque não precisa tu descer muito, é só tu desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 des h Golfisen Ian Scott Ko Jo Ko 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 Se inscreva no canal